Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse, de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, de César. Jesus então disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa passagem bíblica é encontrada no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 18 a 21, e é do evangelho de hoje, domingo. Nela, Jesus está respondendo a uma pergunta astuta, feita pelos fariseus e herodianos, que pretendiam colocá-lo em uma armadilha política. Eles perguntam se é permitido pagar imposto a César, o imperador romano, ou não. A resposta de Jesus, embora furiosa, revela a sua sabedoria e habilidade em guidar com situações complexas. Ele pede para ver a moeda do imposto e pergunta de quem é a figura e a inscrição nela. Quando eles respondem de César, Jesus então diz para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa passagem é fundamental para mostrar como é possível obedecer as leis humanas e civis, como o pagamento de impostos, ao mesmo tempo em que devemos lembrar das nossas obrigações para com Deus. Ele ensina sobre a importância de honrar as autoridades governamentais. Nada de fraudes, nada de cair em armadilhas, de ciladas, porque Deus quer que nós demos tudo no nosso coração. E a gente deve fazer o mesmo com o governo. É assim que funciona a democracia. Essa passagem ensina o equilíbrio entre as leis do mundo secular e as responsabilidades espirituais. Jesus nos lembra que devemos cumprir nossas obrigações terrenas, mas nunca esquecermos da nossa lealdade e adoração a Deus.